Olá rapaziada, tranquilidade, como é que cês tão? No dia de hoje então vamos gravar as missões de bombeiros, né, como cês viram aí E bom, vou pegar o caminhão de bombeiros, né, que fica aqui Aqui em cima aqui que é o corpo de bombeiros, perto da delegacia É que caminho, porra Vou fazer a missão um pouquinho mais pra baixo aqui antes Tem aqui pra baixo que eu acho melhor Depois eu vou tá fazendo as missões de paramédico no próximo vídeo, tá rapaziada? Primeiro nível concluído E é né rapaziada, agora eu vou tá de volta quando eu tiver lá no último nível Nem sei se o áudio do vídeo tá normal ou não Rapaziada, o que acontece? Eu acho que essa parte do jogo aqui é melhor pra fazer as missões, então Tipo, não essa parte aqui Porra, o carro tá pegando fogo andando, velho Vai tomar no cu, por isso que eu não tô achando essa porra Por isso que o carro tava lá no lugar e vai parar em outro Caralho, esses rins de carro andando é pior que tem, velho Porra Terminar aqui né rapaziada Eu fracassei a missão tá rapaziada Então eu vou começar de novo E bom, é assim que eu tô conseguindo dinheiro com essa missão Eu já fracassei essa missão aqui sei lá quantas vezes rapaziada Sabe o que que me deixa puto cara, essa missão aqui ela é fácil Só que a única coisa que me deixa puto É que não é igual no GTA Sanders que os cara para de correr quando você Eles não param de correr quando eles saem do carro Aqui não, os cara continua correndo E tipo, no GTA Sanders também Você joga um jato de água no cara, o cara cai Aqui não mano, aqui os cara continuam correndo E o pior é que quando você entra a pata dos caras sem querer Os cara dá a volta mano É assim que dá a maior voltão com o caminhão Pra poder apagar o fogo dessas pragas Mas é né rapaziada Vamos continuar fazendo aqui e daqui a pouco eu volto Só apagar o fogo dos caras aqui ó Vamos voltar Eu tenho que começar a missão de novo Tomar no cu esses cubanos arrombados estourou meu pneu mano Vai se foder Na moral Eu tô quase desistindo de gravar mano Na moral mesmo Porra Tô fazendo a merda da missão O carro da polícia bate em mim e eu sou preso Vai se ferrar mano Essa lógica desse jogo é muito bugada Ok chegando aqui então no décimo primeiro nível Eu nem sei porque que eu botei pra gravar Mangolice né rapaziada Vamos terminar logo essa porra Vamos apagar logo o fogo dessas porra aqui né Terminar aqui e já volto Ok vamos embora então pro último nível A gente tem dois minutos e meio pra acabar com essa porra Então vamos logo acabar porque eu não aguento mais Pagar fogo É rápido é mas eu já fracassei essa missão tantas vezes hoje cara Chega a ser cansativo né rapaziada Ok não falta tanta gente agora Faltam 6 pessoas 5 agora Dá pra terminar tranquilo Faltam só um Acabou finalmente E bom Agora a gente é A prova de fogo E não só como é a prova de fogo A gente A gente também ganhou o dinheiro né rapaziada Mas a gente não é imune a Explosões tá Finalmente acabamos a missão Vamos ver aqui quanto que tá o nosso progresso no GTA né Depois desse vídeo que eu vou ver se na voz tá bugado ou não O nosso progresso tá subindo já 15% A gente não fez quase porra nenhuma A gente só fez aqueles coletáveis lá Aquelas lojas Missões de taxista E a missão de bombeiro agora né rapaziada A gente tá começando a fazer os 15% E as missões de pizza Agora que eu lembrei Vou capotar um carro mais foda Pegar aqui o colete E bom rapaziada Próximo vídeo então Tô de volta né Derrubar o carro aqui Tá consegui fazer o carro capotar Mas é né rapaziada Calma aí Desgraçado Só morreu depois que eu desci a bala mesmo Agora eu vou gravar um vídeo de Agora eu vou gravar um vídeo de De FTS Vou salvar o jogo aqui E no próximo episódio então Missão de Paramédica E depois de missão de Paramédica A gente volta um pouco pro modo história Mas é isso hein rapaziada Valeu Falou Fui Tchau Tchau E aí